Até quando eu devo lutar pelo meu casamento? Eu queria saber se devo lutar pelo meu casamento ou desisto de orar. Aí, respondendo a pergunta dela, aí tem vários fatores, né? Porque são várias situações diferentes. Uma mulher com filhos é uma coisa, uma mulher sem filhos é outra. Uma mulher com dependência é outra. É muito difícil essa pergunta. Porém, o que nós podemos comentar é o seguinte, que tudo deve ter prazo, né? É. Tem relacionamentos que terminam, depois começam, aí terminam, depois começam, aí começam, depois terminam, e vão vivendo a vida. É você que tem que decidir sair. A coisa só deve ser apressada se tiver risco de vida. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher, se eles foram violentos. Maria Micheleto, tudo depende de tudo. Valeu, Maria. Maria Micheleto, valeu. Então, nenhum pastor, nem missionária, nem missionária, nem nada, poderá dizer que é pra você terminar ou começar. Porque esse moído de homem e mulher é muito grande. Então, eu conheço uma mulher que passou 40 anos querendo terminar o casamento com o marido dela. E até hoje não terminou, já foi 40 anos. Que legal! Toda raiva que ela tinha, ela queria acabar. Aí depois desacabava. Aí depois fazia amizade. Então, essa questão é muito íntima. Porque depende de muitas coisas. Depende da sua idade. Depende do seu grau de dependência dele. Depende do que ele está fazendo. Depende do que você aguenta ou do que você suporta. Porque tem gente que quer separar por causa de um pum. E outros apanham todo dia e nos separam. Então, tem que ver isso aí, né? Direitinho. Mas, a priori, nem Deus vai dizer isso pra você. O que ele está falando é Jói Osso de Assis, tá? Que todo homem é pequeno e Deus é grande. Nem Deus se mete nisso. Porque isso é uma decisão. Pra casar, quem decide é você. E pra separar, também, quem decide é você. Então, tem vários fatores nisso. Mas são vários mesmo. Tem mulher que não separa porque gosta do homem. Fica ameaçando separar, fica ameaçando e não separa nunca. Boa tarde, pastor. É verdade, a escolha é nossa. Aí, tem mulher que não separa porque o homem pode ser violento com ela e exterminar ela. Aí, outras não separam por causa dos filhos. Tá entendendo? Aí, outras não separam porque, sei lá, o moído é grande, mas ela aguenta o moído. Então, ninguém pode dizer pra você se deve continuar ou não. É só você que pode dizer isso. Porque a vida é sua. Tem mulher que separa e se dá bem. Outra separa e se dá mal. Uma separa e arruma a outra pior. Eu conheço mulher que tem uma paixão. Várias mulheres, né? Que tem paixão. Aí, deixa o marido por causa de uma paixão. Uma paixão de cama. Aí, não dá certo nunca. Fica aquele moído o resto da vida. Então, esse negócio de... O que é que o senhor acha? Devo separar ou não? Nenhum pastor. E se o pastor se meter, ele tá errado. Né? Cada um tem que saber o que quer e o que não quer. Cada um sabe aonde o sapato aperta. Então, vamos dizer as causas que muita mulher quer separar de um homem. Primeiro, infidelidade. Tem homem que é infiel a vida toda. Agora, tem uns que é infiel e mantém a feira, mantém tudo. Outros é infiel e mata a mulher de fome. Né? Tem marido que é carregado mesmo. Tem marido que a mulher só não morre por causa dos vizinhos que ficam dando comida pra ela. Mas, mesmo assim, ela ainda resiste até o final. Tem mulher que é fantástica. Aí, depende de tudo. Depende muito de tudo. Filhos, bens. Você vai separar e vai dar os bens pra ele gastar com as putas. Né? Tem homem que é violento mesmo, que você sabe que se separar ele pode lhe matar. Ah, não, mas tem justiça pra isso. Sim, mas a justiça não vai andar com você 24 horas, não. Tem cara doido. Então, a priori, o que um pastor ou uma missionária pode dizer é, ore a Deus e peça sabedoria e graça. Tem outras que, se não se separar, o marido mata. O cara é ruim. As duas almas se choca. E tem mulher também que mata o marido, manda matar. É? Contrata um cara, bota veneno. Então, é uma coisa muito milindrosa, gente. Nenhum pastor ou missionário tem essa autoridade. Se algum missionário tem, acha que tem, que se lasque. Por quê? Depois as coisas dão errada, vem pra cima dele. A gente não sabe o que está acontecendo. Tem mulher que quer separar porque o homem quer fazer amor com ela demais. E tem outra que quer separar porque o homem não faz amor com ela. E tem outra que quer separar, mas gosta do amor. Ai, eu odeio esse homem, mas ele me faz mulher na cama. Então, vai se entender um barulho desse. Você está entendendo? Nem Deus se mete. Eu tenho certeza, como teólogozão que sou, eu vou até falar assim com uma batata na boca, que essa questão, um pastor, uma missionária, ele pode intervir pra ajudar, pra orientar. Mas a última palavra é sua. Não, a última palavra não é de Deus? Depende do que é a última palavra. Deus não vai manter um... Fica casada com esse peste. O peste vai e mata ela. E aí? Então, que Deus nos dê boa sorte, porque são muitas coisas. Vai se meter, se lasca. Sim, aqui na minha cidade, o pastor, ninguém nem lembra dele mais. Está só os ossinhos. Lá no cemitério, a mulher era casada com o Mala, chefe do tráfico, e ela ficava querendo sair dele. Aí ela chegava pro pastor, pastor, ele bateu em mim, olha meu oi, olha meu oi. Aí o pastor disse, apoi, veja aí, Maria da Penha, não, o que eu devo, eu devo separar, não devo. Aí um dia ela deu uma jogada, ela disse, olha, eu já falei com minha mãe, minha mãe disse que eu devia me separar dele. E o que o senhor acha? O pastor disse, é, já que a irmã vive apanhando direto, porque tem mulher que apanha e gosta, outra não. Né? O pastor disse, é, separe. Aí ela correu pra casa, botou, começou a juntar as calcinhas dentro de uma mala, e toma as calcinhas, e o sutiã, e os coipete, você usa coipete e usa? Hã? Por que, por que é tão difícil ser feliz na vida sentimental? Pra um assim, pra outras não. Você é linda e jovem, deve ser algum tipo de maldição. Né? Então, é pra você ser feliz. Mas esses moídos acontecem. Então, ela começou a botar os coipete, vocês não usam coipete, usa, Maria Micheleto usa coipete. E, 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 a coipete. Sabe o que é coipete? Não. Menina. Estude história, menina. Coipete, anágua. Você não sabe o que é anágua? Essas meninas de hoje não sabem mais nada. Né? Claudia Alves usa coipete. Ela tá dizendo, eu uso coipete. Coipete, é na época do pitesqueiro, na época do assustado, da radiola, usamos para afinar a cintura, coipete. É. Então, ela começou a botar o coipete, anágua, né? Anágua era uma saia, uma subsaia. A mulher usava as três saias. Eita, molesta! Usava três saias. Ah, é. Teve uma época que a mulher usava umas três saias, uns dois shorts, umas cinco calcinhas, a ave maria. É o presídio, é? Que é fechado. Então, ela começou a juntar as coipete, anágua, tal. Aí chega o cara. O que é que você vai fazer? Ela disse, eu vou me separar de você. Aí ele disse, você vai uma merda que vai. Aí ela disse, eu falei já com a minha mãe, e falei com o pastor. E o pastor apoiou. O pastor da igreja, fulaninha de tal. Disse o quê, rapaz? Pegou o revólver, botou na cintura, foi lá no pastor. O pastor de uma igreja muito conhecida, viu? Eles viajam muito nesses pastores. Ele era de São Paulo, estava aqui na Paraíba. Aí o pastor lá, Jesus é bom demais. Tcharari, tchararara. Aí chega o cara. O senhor é o pastor dessa igreja? Ele disse, sou meu irmão. O que é que você quer? O pastor nem sabia quem era ele. Foi o senhor que aconselhou a minha mulher a separar de mim? Olha, eu trouxe um negócio para o senhor, aí puxou o revólver, tira-te pá! Tira-te pá! Tira-te pá! Pá! Matou o pastor. Matou no púlpito. É. Matou no púlpito. E o pastor morreu. Coitado. Bem, ele não mandou ela separar, eles apenas apoiaram, mas ela disse que foi ele, né? E a mãe. A mãe, a sogra, ele não quis matar, não, né? Mas matou o pastor. A família do pastor nem vem atrás, não. Né? E o cara é um dos chefes de tráfico. E, enquanto o pastor era enterrado e apodrecia debaixo do chão, ela fazia amor com o maridão dela. Ai, amor, eu estava com tanta raiva de você. Ai, vis, Maria, se beij, menina. Engravidou no mesmo mês. Depois de quatro meses, estava a bichinha de moto. Emprenhada, com o buchinho bem grande, e o trafiquinha dela de lado. Sabe o que é que deu? Não deu nada, velho. A igreja não foi atrás, os parentes do pastor também não vieram. Então, o pastor foi quem se lascou. Então, esse negócio de briga de marido e mulher, se o pastor, missionário, se meter, é de enxerido. Você, o que a mulher acha ruim, e depois acha bom. Está entendendo? E, a mente das pessoas são muito variadas. Ah, pastor, eu quero deixar meu marido. Por que você quer deixar seu marido? Ele faz amor três vezes por dia, comigo. Aí, a outra, babando, a outra babando. Ai, que coisa horrível. Olha a baba, olha a baba. Ai, que coisa horrível. Ele é um monstro. Ele me mata na cama. Aí, a baba descendo. Oh, oh, oh. Deixa esse cara. Bem, você... Mas, ela nunca deixa. Ela diz que deixa. Eu vou deixar você. Eu vou, seu tarado. 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 Deixa não. Já tem aquela que quer deixar porque o cara não faz nada. Mas, às vezes, o cara é baludo. O meu cara não faz nada. Faz uma vez por mês. Uma meia sola. E ela vai deixar porque ele não faz nada. Nada comigo. Ele não me acha. Também você não se esconde. Aí, é assim. Eu não tenho amor. Eu não tenho sexo. Mas, tem carro. Tem dinheiro. Aí, ela não deixa, não. Ela diz que deixa, mas não deixa. Deixa, mas não deixa. Entendeu? E, às vezes, é mistura de tudo. O cara é bruto, ignorante. Cachaceiro, mas é um homem. E a mistura é danada. Né? E tem mulher que não separa, não. Tem mulher que... Oh, comer a carne e o rosto. Tem mulher que é muito forte. Tem até mulher que diz, Pastor, ore para minha marida arrumar uma manta bem gostosa, bem linda. Você quer que eu ore para ele arrumar uma manta? Sim, ele já tem várias, né? Mas, que ele se apaixone por uma delas e vá embora. Vai com Deus. O amor está aqui. Você quer que eu ore para ele se apaixonar por uma manta e ir embora? É, pastor. Por que você não manda ele embora? Manda nada. Mas, se ele quiser ir, mas, ele não vai, porque está bom. Está entendendo? Então, questão de marido e mulher. O pastor tem que ouvir, dar alguns conselhos por cima, mas, não sabe o que acontece entre quatro paredes, entendeu? É. Pastor, meu marido tem quatro amantes. E é. Mas, ele faz a feira, dá dinheiro, é carinhoso, ainda me mata na cama de amor. E é. É. O que eu faço? Eu não sei, não. Eu não sei. Né? Eu não sei. Então, assim, cada caso é um caso. Amiga, amiga adora se meter. Ai, amiga, separa deste homem, deste cafajeste. Ai, ele falou um palavrão, falou poa. Foi? Poa. P-O-I-A. Poia. Ah, deixa este homem. barraco, quebrou a televisão, tal, depois ele compra de novo. Então, não se meta, não se meteivos. Você que é missionário, que é pastor, que é crente, diz assim, vamos orar. Vamos orar, irmã. É. Vamos orar. e às vezes é uma maldição, né, que vem de família. A mãe sofreu, a filha sofreu, a neta sofreu. Aí você não tem que atacar a pessoa, ataca a maldição. Né? É uma coisa difícil de você dizer. Porque, às vezes, é só palestra. O pastor chega e diz, o homem tem que ser delicado, tem que abrir a porta do carro para a mulher, tem que lembrar do aniversário dela, da cachorra, da gata, da avó, da sogra. É muito tchutchuca, é muito lezeira, muita frescura. É uma psicologia para agradar a mulher. E quem diz que mulher gosta de homem assim? E, às vezes, é só embuste. O homem tem que ser o que ele é, e mulher também. Tomara que se dê certo. E eu conheço casais que brigam, 30, 40 anos, e não separa, não. Separa assim, um fica com raivinha do outro, depois volta. O que você acha? Você que está na live, já que estamos ao vivo, o que você acha? Fala, mulher. Fala, homem. Pastor, peço oração, estou muito atribulado com depressão, ansiedade, pensamentos ruins. É, tem que ver da onde vem essa ansiedade, viu? Pode ser falta de vitaminas, espíritos. Eu oro por ti e te abençoo. Que você saia disso. É horrível. Principalmente agora no mês de dezembro, o cara fica... É... Qual é a sua opinião? Escreva aí sua opinião, que eu vou ler aqui, tá? Eu acredito que cada caso é um caso. Eu já vi centenas de casos. Diferentes, né? Centenas. É... São ideologias, né? Mas não tem, né, pastor, que fica... Seja delicado, seja educadinho. Assim, com licença, posso adentrar a sua boca para te dar um beijo de meia língua com muito carinho? Tem uma mulher que não gosta dessas frescuras todas, não. Vai, deixa de frescura. Seja macho, véi. É. Hoje tu tá pensando o quê? Tem mulher que se o cabra não beijar ela, ela beija o cabra. Eu acho que são muitas culturas que existem entre nós. É orar a Deus. Orar a Deus, tá? Isso mesmo, pastor. O senhor está correto. Este assunto é muito sensível e complexo. É. É. Aí a mulher deixa um véi que fazia sexo somente uma vez por semana e arruma um boy. Isso é um caso real, tá? Ah, o véi só faz sexo uma vez por semana para mim, comigo. Arrumei um boyzinho. Logo no começo, o boy comparece, né? Depois o boy arruma amante. Aí é uma vez por mês. Menos que o véi. Só com as quenga. E ela ainda tem que bancar o boyzinho. Então, ela deu o pulo do gato errado. Ela pulou a fogueira, não. Ela pulou para dentro da fogueira. Então, é uma coisa muito complicada. Você está entendendo? Maldições na vida sentimental existem muitas. Com fé em Deus, quebra. Quebra. E um dia ele vai se tornar o melhor marido do mundo. Está entendendo? Mas sempre vai ter os defeitos dele, né? É. Então, sobre essa questão de... Existe muito tchuca. É. Eu gosto de assistir pregação. Um dia eu estava assistindo pregação de um pastor. Eu pensei que eu tinha que ser mulher para guardar uma mulher. Ai, mulher! Porque é tão... Não fala grosso. Não responde. Ele está falando exatamente o que algumas tchucas querem ouvir. Mas macho é macho. Solta pum e fala grosso. Entendeu? É. Então, assim... Às vezes, a gente prega uma filosofia muito assim. Tchucca. Oh, oh, oh. Seja delicadinho. Trate com amor e com carinho. Ai, tem mulher que deixa de frescura. Me trata como mulher, rapaz. Seja macho. Tem mulher que manda o cara ser macho. É. Então, durma-se com um moído desse. Agora, tem mulher que realmente sofre. Mas mesmo sofrendo, eu não tenho coragem de, como pastor, dizer, separa. Eu fico ouvindo. Se um dia ela disser que eu disse, mas é ela que está dizendo. Eu não digo não. Né? Mas tem casos que a mulher tem que escapar, senão ela morre, que ela está casada com um cafajeste. Outro não. Então, são milhares de casos diferentes que a gente fica sem saber o que fazer. Na igreja onde eu dirigia, tem uma mulher que era casada com um cavalo. Um cavalo? Não era um jumento, não. Tem hora que ele era jumento, tem hora que ele era cavalo, tem hora que ele era mula. Ele era um jumento batizado. Bicho era bruto. Mas dava uns abraços nela, que ela morria de... Pastor, ele é muito bruto. E é? Sim. Aí o cara acabou arrumando uma quenga, foi embora. Deixou ela. Ela ficou na igreja só. Pastor, ore para Deus mandar uma pessoa para mim. Então, oramos a Deus. E Deus mandou um homem muito educado para ela. O cara, com licença. Pois não. Posso beijar-te a tua boca? Leves beijos, suaves como a flor. E sabe quem é que deixou? Ela deixou esse cara. Ela ficou com ele, se juntaram, se relacionaram. Aí eu disse, mas mulher, a coisa está tão bem caminhada, porque não continuou? Ela disse, pastor, ele é muito delicado. Sabe o que é? Ela gosta de homem bruto. Ela reclamava, mas gostava. Vai dormir com um barulho desse? Entendeu? Então, nós não podemos gerar um padrão em uma coisa que não tem padrão. O mundo, as ONGs, ONG Baixa da Égua e a Mula Sem Cabeça, é uma coisa idiota. Ela quer se meter em uma coisa que não tem nada a ver com ela. As tutiucas de plantão revoltadas, também. Mas cada um tem sua realidade. Se bem-se, menino, nome do pai, nome do filho, nome do pai, nome do filho. Se bem-se com a mão esquerda, mais. Então, assim, sei lá, sei lá. O que você deve fazer é orar. Só deve se manifestar em casos de extremo perigo. E deve pedir orientação. Se tiver um pai bom, uma mãe boa, e você, como crente, como pastora, pastor, se estiver me ouvindo, se meta nisso não, tá? Isso é um moído muito grande. E, às vezes, a mulher se arrepende. E tem um... Olha, tem umas armadilhas do diabo, tá? A mulher ligava para mim. Às vezes, quando não conseguia falar comigo, ligava para o Sione. O Sione, diga ele que fale comigo. Eu digo, está certo. Ah, eu vou me separar dele, pastor. Porque ele não quer me dar filhos. Ele não comparece. Ele não gosta de mim. Tal, tal, tal. E eu, calma, mulher. Eu vou ligar para ele. Calma. Tenha calma, tá? Vocês dois são uma benção. E eu torço muito. São vários casos assim. Não é um caso só, não, tá? Mas esse caso foi tremendo. Então, ela ligava chorando, dizendo que ia acabar. Aí eu ligava para o cara. Isso aqui lá e tal. Graças a Deus, deu tudo certo. Foi orientando o cara. O cara foi se ajeitando. Graças a Deus. O importante é que viva, né? Entre tapas e beijo, herói é desejo, é sonho, é loucura. O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura. E assim vou vivendo, vivendo e querendo, este amor infantil. Mas se eu voto para ela, meu mundo sem ela, para mim é vazio. Entre tapas e beijo, herói é desejo, é sonho, é loucura. O casal que se ama, então, graças a Deus, deu certo. Um dia, eu fui visitar. Aí o cara disse, vem cá, pastor. Digo, sim. Senta aí, pastor. Eu digo, sim. E é o senhor de lado, a senhora é testemunha. Aí ele disse, eu soube que o senhor andou falando mal de mim para a minha esposa. Ela me contou tudo. Ela me contou o quê? Não, ela me contou, ela me contou que você ligava para ela para falar mal de mim, para ela. Eu digo, não, nada que eu falei para a sua esposa, o que eu falei para ela, eu falei para você. Mas, na verdade, era ela que ligava para mim. Mas eu não queria gerar briga entre... Eu não quero desmanchar aquilo que eu faço. Se você for desmanchar tudo que faz, você não será ninguém na vida. Não deve se arrepender daquilo que você faz. Você deve se arrepender daquilo que não faz. Então, Deus não volta atrás. Deus tenta consertar. Eu disse, é, rapaz, o que eu falei para ela, falei para você. Mas ela disse que você ligava para ela. Mentira. Eu não ligava para ela. Ela ligava para mim. E o bom é que a gente tem mulher e é testemunha. Mas eu ia querer criar uma briga? Não. Porque o objetivo é que eles fiquem juntos. Ela disse, é, rapaz, isso é besteira. Oh, pastor, não faça isso, não. Eu digo, não faça isso, não, porque eu nunca fiz. Porque eu falei com ela, eu falei com você. Mas, na verdade, ela enchia o saco, ligando toda hora. Digo, pastor, me atenda, porque eu vou me separar, eu não quero mais. Eu não aguento mais. Olha, eu ia escorregando na banana, eu ia me lascando. Se o cara puxar uma peixeira para eu, se ele puxar uma peixeira para mim, eu corro com medo. É. Então, assim, importante que fique junto, entendeu? Se a gente não puder ajudar, atrapalhar é que não vai fazer. Deus não é assim? Se Deus não puder te ajudar, Ele não vai te atrapalhar, tá? Então, essa questão, é uma questão que Deus deixa rolar. desde a época medieval até agora. Deixa rolar. Agora, você que deve saber o que deve fazer. Né? O que a Bíblia diz? A Bíblia não diz nada. Nada. A Bíblia não diz nada. Apenas que que haja perdão, amor. Agora depende, né? É. Então, que Deus nos ilumine. Ok? Está respondida na profundidade das coisas coisadas? Se acorda, menina! E que Deus te faça muito feliz. Em nome de Jesus. É o nosso desejo e o desejo de Deus. É a tua felicidade, tá? E que Deus te faça muito feliz.